Fala galera, tudo bom? Voltei aqui pro vídeo. Puta que pariu, quase que o vídeo de hoje não sai. Por quê? Eu estou viciado em furniture. Fiquei tipo, o dia inteiro jogando e eu não fiz mais nada. Só isso, só isso. E eu tô jogando até agora e vou continuar jogando depois que eu acabar essa merda. E hoje o vídeo vai ser só isso mesmo. Vou gravar em um take só e foda-se. Tá, amanhã eu vou pra academia. Vai ser bom, vai ser interessante. Terça-feira, hoje é segunda. Acabei de jantar. O garoto mandou mensagem. Já vou jogar com você, cara. Calma. E, cara, hoje recebi uma mensagem de telefone muito interessante e tal. Tô feliz, a minha vida está voltando ao normal. Tudo vai se resolver daqui a pouco. Quarta-feira, quinta-feira vai ser insano. Vou sair pra caralho. Acho que vou beber. Foda-se. Desculpa, gente, que acreditava em mim e achava que eu ia parar. Mas eu não vou beber muito, prometo. Que merda. Tomara que minhas páginas e minha avó vejam isso. Deixa eu ligar aqui a luz também. Porra, o vídeo vai ter um minuto, não. Vou ter que falar mais. Caramba, gente. Fornitur bom demais. Acabei de ganhar a minha primeira partida solo. Eu baixei o jogo ontem e já tô no nível 16, eu acho. Cara, é bom demais. Quem não tiver aí, baixa de graça no PS4. Não tem que ter PS Plus pra jogar no multiplayer. E é muito louco. Eu tô mostrando aqui todo o meu banheiro também, né? Tô dando votos aqui no banheiro, tô andando pelo banheiro. Eu ando pelo banheiro porque eu não quero que meus pais e meu irmão ouçam o que eu tô gravando. Embora eu tenha acabado de dar um esporro no meu irmão que tá me enchendo o saco o dia todo. Bom, enfim. Foi isso que eu fiz hoje. Fornitur. A mãe vai ser Fornitur. Mais academia. Aí quarta e quinta eu vou sair com meus amigos. Meus amigos raízes. Meus amigos bons de velhos tempos. Meus amigos que eu não vejo há mó tempão. Ai, vidinha. Tô vendo Friends também. Caralho, me identifico muito com os personagens. Eu acho que eu já falei isso no vídeo anterior. Mas puta que pariu. Nossa, pra quinta-feira e quarta, a Malu aparece nos vídeos. Ah, vai ser interessante. Ó, e tá bom. Pergunta aqui. O que vocês acham de, por exemplo, quando eu vou sair amanhã? Não, quarta. Vou sair bem de noite. Então, tipo, o vídeo de quarta, eu só, tipo, gravaria de manhã, postaria de manhã, de tarde. E aí, de noite, eu sairia e aí, no dia seguinte, eu contaria como é que foi. Aí não teria tanta participação especial dos meus amigos. O que vocês acham de eu não postar no dia, mas postar um vídeo do dia com eles participando também, sabe? Tipo, eu no bar e tal, eu falo com meus amigos. Tipo, coisa pouca, mas não sei. O que vocês acham? Bom, o vídeo de hoje vai acabar por aqui. Não vai ter mais. Vai ser só isso. Eu não vou gravar mais uma parte porque eu tenho que postar logo porque eu quero ir jogar Forniture. Então, valeu, gente. Até mais.